Música A Prefeitura de Porto Alegre fez a primeira licitação para o transporte coletivo da história da capital. Cinco grupos apresentaram propostas para seis lotes que na verdade são grupos de bairros da capital. Sobre o que muda a partir de agora, nós vamos conversar com o vereador de Porto Alegre, professor Alex Fraga, do PSOL. Seja bem-vindo. Quero deixar claro que nós convidamos a EPTC, mas a empresa disse que o presidente estava em viagem e não poderia ser fonte para este debate no programa. Então quero agradecer a disponibilidade do vereador de estar com a gente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês de novo, debatendo um assunto tão importante para a cidade de Porto Alegre. Vereador, boa noite. A grande pergunta que fica é se a partir então desse movimento, se esse movimento vai conseguir reduzir o valor da passagem ou não. 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 Essa terceira licitação, ao contrário das outras, ela foi feita dentro dos moldes que se adequassem às exigências, digamos assim, ou às necessidades da ATP, das empresas, das concessionárias. Portanto, praticamente nada vai mudar. Hoje, como essas empresas estão atuando, por exemplo, a forma que elas estão atuando é legal, já que é a primeira vez na história que a gente vai ter esse processo. Sim. Houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de que as... E esse é o entendimento do meu partido, do PSOL, de que essas empresas operavam dentro da ilegalidade. Porque já havia determinação, desde a década de 80, se não me engano, de que houvesse licitação justamente para abrir o certame, livre concorrência, estabelecimento de preços mais vantajosos para o usuário. E a Prefeitura de Porto Alegre nunca tinha feito licitação. Mais de 20 anos que o transporte era fornecido ou oferecido aos permissionários. E até então, nenhum processo licitatório tinha sido aberto. Então, as empresas operavam dentro da ilegalidade. Com razão. Bom, as empresas atuam hoje, elas se reorganizaram em novos consórcios e venceram as licitações para algumas bacias. A partir de agora, então, a situação delas vai se regular? Vai ser regular? Sim. Esse processo licitatório veio única e exclusivamente pela pressão do Tribunal de Contas do Estado. Que implicaria em uma multa diária de 5 mil reais caso a Prefeitura não abrisse processo licitatório. Então, foram três licitações. A primeira e a segunda não houveram empresas inscritas. E, como a licitação veio vazia, então tiveram que abrir novos processos. Somente nesse terceiro, com um grande ajustamento, houve o interesse de cinco grupos que pleitearam ali as seis bacias no qual foi distribuída o transporte coletivo de Porto Alegre. Agora, a população, vereador, espera... Tudo bem, que a passagem pode não ou não deve reduzir o valor. Mas a qualidade do serviço. Muito se questiona a qualidade do serviço que é aplicado em Porto Alegre. Por exemplo, a licitação dessas bacias, vão obrigar as empresas a oferecerem mais ônibus, mais linhas ou até mesmo mais ônibus para atender uma determinada região? A questão toda é... Houve a abertura da licitação, as empresas se inscreveram. E nós temos o serviço que deve ser prestado, colocado em disputa. A EPTC, a Secretaria Municipal de Transportes, pode exigir, porque é o concedente desse serviço público, eles podem exigir ou estipular que alguma empresa aumente o número de veículos em circulação. Coloque mais um coletivo, reajuste a tabela de horários. Isso é muito importante, porque algumas regiões notadamente apresentam aquele adensamento monstruoso, principalmente nos horários de pico. As pessoas são verdadeiras sardinhas dentro de uma lata, nos horários em torno das 6 horas da tarde, que é o horário que o pessoal vai saindo dos seus trabalhos. Então, pode haver esse tipo de exigência, mas notadamente a Prefeitura de Porto Alegre não vem de encontro à exigência, tomando atitudes de encontro à exigência da população, e sim aos seus amigos, os donos das empresas, que fazem o que bem entendem com o transporte público de Porto Alegre. É o que a gente pode tirar a partir desse processo de licitação. Uma das coisas mais absurdas que existe em Porto Alegre, desde a implementação do sistema TRI, a catraca eletrônica, os cartões com chips, desde o governo Fogaça, quando ele foi instituído, quem controla o sistema TRI não é a Prefeitura. Isso é um absurdo. Quem controla o sistema TRI? A ATP, a Associação dos Transportadores de Passageiros, ou seja, a Associação dos Empresários, dos consórcios. Como é que tu vai colocar a raposa para cuidar do galinheiro? A gente ri, mas é triste. Não, é tragicômico. É verdade. E é um absurdo, isso aí é uma falta de respeito com relação ao cidadão. Por quê? A partir da bilhetagem eletrônica, nós temos um dos fatores que interfere diretamente na passagem, no preço da passagem, que é o número de passageiros por viagem. Existem vários outros fatores e muitos deles colocados em planilhas de forma completamente desonesta. Por exemplo, um relatório do TCE, que apurou eventuais irregularidades de 2011 a 2013, apontou que havia no cálculo da passagem, para o reajuste da passagem, superfaturamento no óleo diesel, nos pneus, na depreciação do coletivo em geral. Então, a ATP entrega um relatório, esse relatório, essas planilhas são simplesmente observadas pelo quem deveria controlar o serviço, que é a IPTC, a Secretaria Municipal de Transporte, e estão pedindo tanto. Então, não dá para dar uma baixadinha e tal. Então, o Conselho de Trânsito passa pelo Conselho de Trânsito, geralmente com voto favorável da maioria, e decreta-se a nova passagem. Desde 2011, nós temos nos movimentado para reivindicar uma maior exigência, uma maior fiscalização por parte da Prefeitura e uma diminuição dos lucros dos empresários. Os empresários colocavam dentro da tabela de cálculo para reajuste das suas tarifas a frota reserva, e o TCE apontou isso como uma irregularidade. A população precisa pagar pelo que realmente está nas ruas, prestando serviço, e não os veículos reserva. Convenhamos, se nós, se tu fecha um contrato com a Ubra TV, é só eu vou trabalhar. Se tu não cumpre o teu trabalho e coloca um substituto, tu não pode exigir que a Ubra TV pague o salário desse, porque o contrato é contigo. Então, isso é totalmente absurdo. Mais ou menos dá para a gente entender assim, perdigão, resumindo, é como se eu fizesse o orçamento para um serviço determinado, quando alguém solicita um orçamento, é como se eu fizesse o orçamento que eu mesmo vou aprovar. Praticamente isso. Quando o conselho se reúne, ele simplesmente aprova um orçamento que foi dado ali, custa tanto, tanto, tanto. Eu mesmo faço ele e não é bem isso, mas a analogia seria similar a isso. Eu faço o orçamento e eu mesmo vou lá, carimbo e aprovo. Outro ponto importante é como ficariam, por exemplo, os processos de gratuidade do transporte coletivo. Quem gerenciaria se é a IPTC ou se é a ATM? As gratuidades, elas entram no cálculo da tarifação. Se nós analisarmos o que circula de montante de dinheiro, dá para ter tranquilamente lucro. Embora as empresas há anos venham alegando que é prejuízo, transporte coletivo de Porto Alegre, ele é deficitário. Isso é uma mentira deslavada. Ninguém presta um serviço ou trabalha tendo prejuízo, ano após ano. Isso é uma mentira deslavada. Inclusive, algumas das informações vinculadas na mídia de que a empresa pública de transporte, a Carris, é deficitária, também é uma mentira. O relatório de 2013 do TCE apontou que há superávit na Carris. O problema da Carris é a má gestão. A Carris é um cabide de empregos. Tem muitos CCs. Salários altíssimos, não condizentes com a função. E nós temos aí uma empresa que é sucateada ano após ano. Embora, se nós formos comparar a empresa pública de transporte, que é a Carris, com as empresas privadas, a Carris tem a maior parte da frota com ar-condicionado. Coisa que as outras empresas não apresentam. A minoria tem ar-condicionado, servindo à população. Como é que fica essa questão do ar-condicionado, por exemplo? Há, dentro do edital, um ajustamento dos percentuais para a implementação do ar-condicionado. Só que essa implementação é muito modesta. 25% da frota e depois, com a renovação, os ônibus seriam adquiridos com o ar-condicionado. Só que isso tudo, imagina, a concessão é para uso de 20 anos do serviço. Exploração por 20 anos do serviço. A renovação da frota não tem a agilidade que nós precisamos. A Carris tem. Então, o meu partido prega que a Carris deveria assumir esse serviço. Com uma gestão qualificada, com uma gestão responsável e prestando um serviço adequado à população. Se o Tribunal de Contas do Estado apontou que a Carris é superavitária, ela pode, sim, absorver o transporte coletivo de Porto Alegre. Então, na nossa ótica, essa licitação, na verdade, só ajusta as empresas e o serviço público de transporte Porto Alegre para dentro da legalidade. Obviamente, colocando as empresas dentro da legalidade, mas continuando a oferecer os benefícios para os amigos do Executivo. E a população fica aí no aguardo, por exemplo, de ter ar-condicionado. Exatamente. Ou até mesmo o ônibus, perdião, que polui menos. Isso também está dentro dessa ideia, por exemplo. Alguma previsão para que as empresas investam em ônibus que possam poluir menos, cada vez menos. Eu dei uma lida no edital, não encontrei nenhum tipo de dispositivo que tivesse o link. Com práticas mais sustentáveis, com a questão de maior cuidado com o meio ambiente. O nosso diretor que está falando que analisou também o documento e não encontrou. Exato. Agora, a idade média da frota deve ser de 5 anos, mas em um ônibus pode passar dos 10 anos de uso. Vale a pena esse custo-benefício, vereador? Olha, ônibus com 10 anos, eles dão muito mais prejuízo. Então, os custos de manutenção da frota, eles aumentariam significativamente à medida que ela fosse envelhecendo. Então, você investe em renovação, mas em contrapartida, você tem também um menor custo de manutenção. Então, as coisas muitas vezes têm que ser analisadas pelo custo-benefício. Uma frota nova vem com motores mais modernos que poluem menos. No momento em que você tem uma frota com quase que a totalidade ou grande parte com veículos de 10 anos de uso, obviamente, isso presta um desserviço à população e ao meio ambiente. Porque o ônibus quebra com maior frequência. Aí você tem que usar a frota reserva, a sua frota reserva tem que ser mais volumosa. Então, esses itens estão associados diretamente. Eu quero, antes da gente encerrar, deixar o espaço aberto, tanto para a Prefeitura de Porto Alegre, quanto para a IPTC, que foi convidada para estar aqui no debate. E também a ATP, se quiser responder algumas das afirmações, enfim, do vereador ou até mesmo dos apresentadores do programa. Porque, Perdigão, a gente usa o transporte coletivo, sim. E a gente sabe o quanto a gente precisa evoluir nessa questão. Porto Alegre, que, por exemplo, sonha em ter um metrô. E está bem distante desse sonho, por enquanto. A gente precisa destacar também que a Prefeitura de Porto Alegre afirmou, categoricamente, até a intimação do TCE, de que não ia licitar o transporte coletivo. Enquanto não houvesse a ampliação do metrô e não houvesse a implementação dos BRTs. Como foi obrigada pelo Tribunal de Contas do Estado, teve que fazer. Então, a licitação não foi algo natural, não foi algo pensado, algo buscado pela Prefeitura. Foi uma imposição. Uma imposição por conta da multa diária de R$ 5 mil. Então, fizeram uma licitação, de qualquer jeito. Não teve inscrições. As empresas continuaram operando durante praticamente todo o ano de 2014. E esse ano, somente, devido a esse ajustamento, ao fracionamento das três bacias em seis, é que houve interesse. Inclusive, por parte da maior parte, a maior parte dos inscritos, foram as empresas que já operam. Foi estratégico esse delay, dá para se dizer assim? Para que as empresas ganhassem tempo, por exemplo? Não podemos afirmar nada. Como a gente não tem provas de que houve esse tipo de acordamento, ou esse tipo de combinação, mas é de se pensar. É de se pensar. Se a gente analisar a lógica do cálculo da passagem, ela prevê o cálculo via adensamento. Um dos itens mais importantes é a quantidade de passageiros por veículo. Só que a questão toda é, se o serviço é ruim, se o serviço é precário, se você tem que esperar longos períodos na parada pelo próximo coletivo, e se o coletivo vem lotado, a população muitas vezes se vê obrigada a pegar uma carona, a andar de bicicleta, a procurar o próprio, comprar uma motinho ou usar o próprio veículo automotor, porque no final das contas, a passagem é cara. E de baixa qualidade, eu vou de carro para o centro, eu vou de carro para o trabalho. Quando é uma lógica burra. Se você quer diminuir o preço da passagem, você tem que aumentar a procura pelo serviço. Então eles fazem justamente essa lógica cruel. Então vamos depreciar o serviço para aumentarmos o preço da passagem. E aquele indivíduo que não tem outra alternativa se vê refém desse transporte que é ruim e que é caro. É verdade. Só quem pegou, por exemplo, no meu caso, para a Zona Leste, que é onde eu moro, um ônibus às seis da tarde, que aí já pega todo o movimento para quem vai para agronomia e tudo mais. Para PUC. Sabe, PUC. Porque daí soma, né? Quem está voltando do trabalho ou quem às vezes até está indo trabalhar e quem está indo para a universidade ou está voltando da escola. Não é fácil. E aí a gente pensa, né? Onde é que está o outro ônibus que deveria servir essa população? A lógica é muito simples, né? Tem cem pessoas na parada. Se um ônibus só soca todo mundo para dentro, é óbvio que vai ser mais barato que botar dois ônibus e todo mundo for sentadinho no conforto. Claro, o lucro vai ser maior. Exatamente. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade. Mais uma vez insisto de que a EPTC foi convidada para o debate. O espaço está aberto tanto para a EPTC quanto para a ATP, rebater algum argumento, alguma afirmação. Enfim, quero agradecer mais uma vez a presença do vereador, professor Alex Fraga, vereador do PSOL de Porto Alegre. Seja bem-vindo sempre. Obrigado pelo convite e nós continuaremos a lutar por um transporte de qualidade e barato, justo para o cidadão de Porto Alegre. Que atenda aos desejos e aos anseios da população e não das grandes empresas que já estão com os bolso cheio. Exatamente. O serviço público é para ser prestado e favorecer ao público, ao contribuinte. Independente de qualquer bandeira, partido, ideologia, todos nós, uma vez ou várias vezes na vida, precisamos usar um ônibus. Obrigado, vereador. Muito obrigado.